E a negociação sobre o fim da greve começou no início da tarde, quando as cinco propostas foram apresentadas. Vamos ver. A reunião durou mais de duas horas e aconteceu na sede do Tribunal Regional do Trabalho em Vitória. O governo do estado e as empresas de transporte público apresentaram ao fim de rodoviários cinco novas propostas para pôr fim à greve dos motoristas e cobradores de ônibus. São elas. Os cobradores irão atuar por 60 dias como auxiliar de bilhetagem, prestando apoio a idosos, portadores de necessidades especiais e os passageiros que tiverem dúvidas. Oportunidades de cursos de requalificação profissional para aproveitamento do cobrador dentro do próprio sistema. Garantia provisória no emprego. A contar na data que o cobrador se afastar, ele terá 20 meses para requalificação. A apresentação de um plano de demissão voluntária para os trabalhadores que preferirem não continuar no sistema. E a manutenção da comissão entre as partes e o governo do estado para analisar o sistema. O procurador do estado disse que o ponto principal da audiência era a manutenção dos empregos. A posição do estado desde o início foi muito clara, de garantir que não haveria demissão em massa dos cobradores. Então a proposta do estado sempre foi, se foi pactuado com as empresas concessionárias do sistema, que houvesse um programa de requalificação profissional. E o que ficou apontado nessa audiência e foi levado agora para a Assembleia dos Sindicos Rodoviários, é que a partir do momento, como vai haver uma implantação gradativa dos ônibus sem cobradores, a partir do momento que esses ônibus entrarem em operação e os cobradores deixarem o posto de cobrador, eles vão ter a opção ou de aderir a um programa de demissão voluntária ou de se requalificarem. Bom, e daqui a pouco a gente volta a mostrar como está a volta para a casa do trabalhador. O Sindicos Rodoviários garante que toda a frota vai estar nas ruas ainda hoje.